Giovanni dos Teclados E esse é o mais novo trabalho de Giovanni dos Teclados Gravando um CD novo com Everaldo Produções Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Em nome de Damião Mancho Um abraço meu patrão Tamo junto Você foi desvejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Música Giovanni dos Teclados Isso é Giovanni dos Teclados Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo é silêncio Mas vem Quando você fecha os olhos E num pensamento está fotografado O rosto desse alguém Quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela Basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E ver que cê encontrou o bem que cê sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio te faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando eu estiver num dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e ver que cê encontrou o bem que cê sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É o encontro de metade da rosa e o beija-flor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Em nome de barbearia retrô em graça, a organização Leandro Souza Que boca gostosa tem gosto de moranguinho, silva e jefe fio combina com a taça de vinho Que boca gostosa tem gosto de moranguinho, silva e jefe fio combina com a taça de vinho Além do teu corpo, com tua boca e o teu cheiro, as doites de amor que se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do teu corpo, com tua boca e o teu cheiro, as doites de amor que se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse moda, ele era a mais linda do mundo, não precisa de joia nem usar bebão Você me conquistou com teu lindo olhar, minha vaqueira linda eu quero te amar Mas se você fosse moda, ele era a mais linda do mundo, não precisa de joia nem usar bebão Você me conquistou com teu lindo olhar, minha vaqueira linda eu quero te amar Ah, 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 minha vaqueira linda eu quero te amar Ah, 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 minha vaqueira linda eu quero te amar Essa aqui é em nome de som, faredinha J.I. Organização Viva Nildo A mão no copo e o cotovilo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Tô com vontade de saber como ela tá Cada copo eu olho, é uma dó que eu tomo Eu dou um golo e eu choro Eu dou um golo e eu choro Minha vida parou e a dela andou Ai, eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Giovanni dos teclados A mão no copo e o cotovilo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada copo eu olho, é uma dó que eu tomo Eu dou um golo e eu choro Eu dou um golo e eu choro Minha vida parou e a dela andou E ai, eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Essa aqui é em nome de Barraca da Caipa e Vosga A melhor Caipa e Vosga da região Organização Augusto Ivanildo Giovanni dos Teclados Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão Mas de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morte e depois me assobra Você mudou as minhas malas e me foi pra fora Eu deixei me levar pelo teu lindo olhar Eu tava sem apaixonado, eu tava enlouquecendo E não sabia da cela que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluco, você é maluco, pirada, fingida Tô aqui no relento do teu apartamento Bebendo com tuas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão Mais de uma hora pra acreditar que era sério essa paixão Mais de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração É verdade o que todos diziam Você é maluco, você é maluco, pirada, fingida Tô aqui no relento do teu apartamento Bebendo com tuas amigas Em nome de encontro forte lá em Graça Organização, Domingos Gostoso e Felipe Giovani dos Tecados Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nesta cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nesta cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Giovanni dos Teclados Essa é o nome de aviário que pena O nome diz tudo Lá em Graça Organização Louro Olha caramba já passou das cinco horas Eu aqui sei ir embora Arrudeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram eu mexendo o celular E fugir Por conta já tão pegando no meu pé Não deixa ela ligar Que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredes tão estourando É hoje que eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo E aqui já foi filmado Já foi visto e rengatou Traz mais o uísque Que eu quero me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo muda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo muda Eu sou assim Não vou mudar Olha caramba Já passou das cinco horas Eu aqui sim Embora rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram eu mexer no celular E fuxico Foram contar Já tão pegando No meu pé Não deixa ela ligar Que eu vou aqui bebendo Agora que a festa Tá bombando Os paredes tão estourando É hoje que eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo E aqui já foi fumado Já foi visto E venga Contra as mais uísque Que eu quero me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo muda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo muda Eu sou assim Não vou mudar Essa aqui é em nome De Tami e o Lanches Lá em caça Um abraço Giovanni dos Teclados Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Regatável do lado Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Fui pro professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Regatável do lado Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Fui pro professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Giovanni dos Teclados Meu patrão Inácio Gomes Lá em Graça Um abraço Dá pra ver de longe Que tem vaquechada A poeira sobe E o chicote estala É mulher pra todo lado Tô de botei chapéu Tem louro e tem maureia Dos olhos gol de mel É logo tô chamando Pra correr o lugar Do vaqueiro bebendo E cavalo selada Mulherada grita Da arquibancada Tomando uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalalazão Quando chegar na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalalazão Quando chegar na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Dá pra ver de longe Que tem vaquechada A poeira sobe E o chicote estrala É mulher pra todo lado Tô de botei chapéu Tem louro e tem maureia Dos olhos gol de mel É logo tô chamando Pra correr o lugar Do vaqueiro bebendo E cavalo selada Mulherada grita Da arquibancada Tomando uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalalazão Quando chegar na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Que o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalalazão Quando chegar na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o que é meu sertão? É, eu te deixo de dar a pista E o que é meu sertão? É, eu te deixo de dar a pista Essa aqui é em nome de padaria Nova Aliança lá em Graça Organização Tete e Carla Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Não tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, larga esse cara por favor Vamos embora amor, larga esse cara por favor Giovanni dos teclados Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Eu te passo de laranjinha, eu já estou te amando e você gostou Legenda por Sônia Ruberti